Boca no trobônia, o povo falando. Que bairro? Tijucal. Como é que tá a situação? Tijucal tá, acho que tá quase como todos os bairros daquele que o Iba estão, né? É perigoso, é muito usuário de droga, né? Menos polícia na rua. A questão da violência, né? Violência, é. Principalmente a violência, né? Que bairro você mora, irmão? Jardim Imperial Vaz da Grande. O que pega lá? Olha, a situação tá complicada, viu? Violência, terrível, uma atrás da outra. As pessoas que dependem de ônibus, eles descem no ponto de ônibus e são assaltadas. E o pior, tem uma base da polícia comunitária, só que a base da polícia comunitária atende quase metade da cidade. Aí como é que vai atender? Eu mesmo já dependi, né? Fui assaltado uma vez, foi quase duas horas. Pra mim ser atendido, teve que vir a base lá do São Mateus pra me atender. Então imagina como que é a situação, né? Amigo, qual é a bronca? Muito andarilho, fica por aqui, fica perturbando, fica bagunçando aqui, atrapalhando o serviço da gente. Alguma reclamação? Reclamação que eu tenho, que o tanto de andarilho que tem aqui, atrapalhando o lazer de uma praça tão bonita dessa aqui, e não tem um policial na presença, eu fico cabulado com essa coisa, né? Que não tem uma segurança aqui. Se roubem alguma coisa, gente, até vir, já era. Boca do trombone, o polvo nas ruas. O que é que tá pegando aqui, amigo, na Praça Ipiranga? A Praça Ipiranga, ultimamente, J. Gomes, ela vem abandonada, né? Pelo poder público, até porque ela se não mantém, não conserva. Você vê hoje, você chega na Praça Ipiranga, você vê a sujeira, vê mendingos, é. Onde que está o bem-estar social? Boca do trombone, o polvo nas ruas. Que bairro da senhora? Doutor Fábio Dois. O que tá pegando lá, minha senhora? A poeira que tá demais, tá? A poeira, a falta d'água. Quando vem de manhã cedo, passa o dia todo sem água. E o dia inteiro sem água? Exatamente. A gente ficamos o dia inteiro sem água. Que bairro que a senhora mora? A da Serra, dois. E o que tá faltando lá, meu amor? Asfalto. Asfalto. É, não tem. Poeira pra tudo lá? Bastante, muita poeira, o povo tá afogando com poeira. É, né? Agora é essa época de muita tosse também, né? É, da gripe, da pneumonia, da tanta coisa no povo, bronquite, né? Por causa da poeira.